Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é dia de conhecer mais um agente da nossa série do Valorant E o agente de hoje, ele é mais um sentinela, um daqueles agentes que consegue descobrir onde você está Sem você saber que ele tá sabendo que você tá lá O agente de hoje é o Cypher, ele é um agente muito divertido de jogar É o meu main, então se você ver um cocô de pomba e um Tichinha jogando de Cypher Sou eu que tô com ele, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal Não se esquece, claro, de me acompanhar na Twitch, twitch.com.br Tichinha 2 a partir do dia 5 de maio, é isso mesmo, o Beta Brasil estreia dia 5 de maio E eu vou estar lá jogando de Cypher na sua fila normal e na sua fila ranqueada Sem mais delongas, bora pro vídeo Vamos lá então, galera, a primeira habilidade do Cypher aqui na tela É essa mina aqui, ó, que você pode colocar em algum lugar na parede, tá vendo? Quando ela fica azul, ó, você joga na parede, você pode jogar até duas, ela faz esse fio Quando os adversários passam no fio, como o grande Teknosh vai passar agora Ó, passa no fio aí, Teknosh Ele toma lentidão, aparece no mapa e se ele não estourar, ele toma dano Agora, se ele passar e tomar dano e tomar a Trap, no caso, e quebrar a Trap, atirar na Trap Se ele atirar na Trap, ele consegue destruir a Trap Ó, ele pegou Beleza Então, passou, tomou lentidão e tomou dano Agora ele vai passar e destruir a Trap, tá vendo? Ele pode destruir antes de passar E aí você perde a sua habilidade Mas essa habilidade é uma habilidade muito forte Pra caso você esteja, por exemplo, marcando um lugar e não queira tomar costinha Você marca pra lá e você acaba não tomando costinha É um fio invisível, o adversário só vê se é chegando muito perto E se ele não estourar a sua Trap, ele vai tomar toda essa lentidão aí E o dano que é muito forte Isso aí Ele destruiu e acabou não tomando Mas só dele ter passado no fio, ele já pega e toma ali a visão no mapa Então, você já consegue explotar a visão no mapa, é muito forte Outra habilidade dele Ah, essa habilidade ainda tem uma peculiaridade Eu posso tirá-la da parede, ó Eu posso colocar ela e tirá-la da parede a hora que eu quiser Então você pega a carga de volta Vamos supor, sei lá, você colocou aqui Aí você foi pro B e você não quer mais ela aqui Você tira ela e aí coloca em outro lugar E o que o Tech fez agora também é uma coisa que é bem bacana Os adversários, quando eles chegam assim nessa distância Eles conseguem ver o fio Nessa distância Mas ele pode pular por cima do fio pra não ser detectado O Tech Nath vai fazer isso aí, ó Ele viu o fio, pulou e não foi detectado Então essa é uma maneira de você driblar essa primeira habilidade do Cypher Que é muito forte Segunda habilidade do Cypher é essa mina, esse campo minado Aqui, né Você joga e o Cypher pode ativar de qualquer lugar do mapa Através da parede e tudo mais Você aperte o F, ele ativa essa jaula Dentro da jaula é como se fosse uma smoke Esse aqui é o efeito da outra mina, tá galera Só pra vocês verem como fica Dentro da jaula, quem entra toma lentidão E não consegue ver nada, né Como se fosse uma smoke mesmo Tá vendo, ó Ele tomou lentidão e não consegue ver nada E o bacana dessa mina é que assim Você pode jogar lá no ar Sei lá, você pode tipo jogar ali, ó E tá do outro lado do mapa Que aí você pode pegar e ativar Não importa o lado que você ativar, entendeu Então é como se fosse uma smoke Ela dura um tempinho Essa você não consegue Depois de jogar, né Pegar de novo Se você mirar, ela já é ativada Os seus parceiros dentro da smoke Não tomam dano nenhum Não tomam lentidão nenhuma Os adversários Os adversários Eles tomam lentidão Quando eles passam aqui na jaula O E do Cypher É uma câmera Bem simples Uma câmera que você joga Tá vendo E quando você aperta o E de novo Você entra na visão da câmera Você pode ver o que você quiser De qualquer lugar do mapa O adversário pode destruir a câmera Como o Tech fez Mas antes a câmera pode dar um tiro E esse tiro mostra a visão do adversário Como o Tech viu Até o adversário pegar E apertar o F Para retirar Do mesmo jeito que o Tech fez ali Então eu posso deixar a câmera Vejo onde está Marco para o meu time inteiro ver Volto E aí o cara vai ficar marcado Até ele retirar o dardo Apertando o F Então é uma habilidade muito forte Tá, mas Tichinha Posso tirar a câmera do lugar? Pode Você pode vir Pegar a câmera de novo E aí você pega aqui Por exemplo Vamos supor Deixei a câmera aqui Não tem distância Não tem range Não tem nada Então eu estou aqui Do outro lado do mapa Eu posso pegar e apertar o E Que eu tenho visão De onde está a câmera É só apertar o E de novo Que você entra na câmera E aperta de novo Que você sai da câmera Ele é muito forte E a última habilidade do Cypher É muito forte também Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar para vocês Cadê o Tecnache? Está aqui Por quê? Quando alguém morre Ele tira o chapéu Vou tentar Não dá Não dá Não tem ninguém vivo do outro time Quando alguém morre Depois que uma pessoa morre Você tem 15 segundos Para jogar o seu ult Num corpo morto A ult do Cypher Só atinge corpos mortos Corpos eliminados E corpos frescos Que acabaram de ser eliminados Aí você Deixa eu estudar Aí deu Joga Ele vai hackear E ele mostra no mapa E na tela A posição de todo mundo Do time adversário Todo mundo Exatamente todo mundo Então Muito bacana Esse ultimate Ele é bem legal Você mata o primeiro Usa o ultimate E ganha a visão De todo o time De onde está Me mata que eu corro Vamos lá Onde estão escondidos Ultimate Está aí Piscou Está vendo E ele mostra Onde estão Todos os adversários Cara É uma habilidade muito forte Que você identifica Se tem mais um bombe A Mais um bombe B Mais ali do outro lado Onde você quiser Você consegue identificar Aí os seus adversários É uma habilidade Realmente muito forte Bom E aí você me pergunta Qual o estilo de jogo do Cypher Cara O Cypher Ele é muito parecido com o Sova Ele é um sentinela Ele é bem importante Para criar visão Com a câmera dele Deixa eu tirar Com a câmera dele Você não precisa Marcar o lugar Vamos supor Eu quero ver esse ruxo Daquele lado Mas eu estou aqui Você pode marcar aqui E com o tempo Ficar olhando lá Está vendo E aí você consegue Marcar dois lugares Na sequência Essas habilidades aqui Desculpa Essa habilidade aqui É uma habilidade muito boa Para você não tomar costinha Então vamos supor Que você está aqui Marcando aqui Desse lado A habilidade está ali Se o cara passar Você vai saber no mapa Vai fazer barulho Então você sabe Que tem alguém Nas suas costas Então uma das melhores habilidades Para travar a costinha Os costinhas Vão odiar o Cypher Nesse jogo Por conta dessas habilidades Até que nós Está destruindo ela ali E a smoke dele É muito boa Para você evitar ruxes Estão ruxando? Você trava Aquela da lentidão Aqui dentro Fica ruim para os adversários É muito boa Para você parar Ruxes Principalmente Ai Tomei a bomba na cara E a ult dele Eu Eu prefiro usar a ult dele Eu prefiro usar a ult dele Logo no começo Matou o primeiro Usa a ult Ou está no 3x3 Matou alguém Usa a ult A ult dele É muito importante Para você conseguir Criar visão De onde são os adversários Então ele é um personagem É um agente Cheio de visão Ele cria visão Ele atrapalha a visão Ele dá visão Ele dá visão Para o minimapa Ele dá lentidão Com não só a armadilha Mas também com a smoke Que ele faz Ele é um agente Dos que eu mais estou gostando Está bem forte no metal Espero que vocês se divirtam Jogando com ele É isso galera Espero que vocês tenham curtido O Cypher Ele é muito bacana Ele é um campeão Um agente Que se você for bem inteligente De jogar Você consegue Surpreender os adversários E nunca ser surpreendido Sempre saber onde estão os outros E nunca tomar você o costinho Ou ser surpreendido Então é um agente muito forte Espero que vocês usem ele Com moderação Porque ele é forte demais Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Me acompanha lá na Twitch Twitch.tv Barra Tixinha2 E bora que bora Que amanhã Tem mais um vídeo O último da nossa série Antes da estreia Do Valiante do Brasil Valeu!